Diante da direita aqui no programa, estamos falando sobre a adoção. Às vezes um sonho você é de ser pai e mãe, será que você pode? Quem que pode? Quem que não pode? Como que é feita essa seleção também, os cuidados para você se preparar? Quem conversa com a gente sobre a adoção é o promotor da infância e juventude, Fausto Junqueira, gente boa que está tirando as dúvidas de maneira bem simples mesmo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, mas a sua vai dar um toque que é para toda a família. Pois é, a gente sempre fala aqui, né Luquinha, sobre as doenças inflamatórias crônicas. São várias, comentamos ontem sobre psoríase, doença de Crohn, artrite, mas você pode tratar qualquer uma delas na Vale Infusões. O centro de terapia tem uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. A Vale Infusões atende quase todos os convênios, atende SUSO, que é um milagre aqui no Brasil, né? Então vai lá, porque isso facilita a vida de tanta gente. Dá uma olhadinha. Meu nome é Rita Carolina Gibru Lopes, eu sou da cidade de Cruzeiro e eu tenho doença inflamatória intestinal desde 2003. Eu tive vários, passei por vários procedimentos, tive diagnósticos errados e por indicação de pessoas, Eu fiquei sabendo da Vale Infusões. Nossa, eu estou achando incrível a receptividade, o atendimento, a empatia que foi criada para o tratamento. É uma experiência sem estresse, é uma receptividade, uma empatia, uma facilidade de diálogo e de negociação e um comprometimento com a parte de medicamentos, com a parte de atendimento e de qualidade de vida para a gente. É uma segurança, porque aqui existem realmente profissionais qualificados, atualizados e pessoas que falam, explicam em detalhes, profissionais que explicam, que tiram as nossas dúvidas, que nos passam confiança. É bem isso mesmo, estrutura incrível, profissionais também. Olha que linda essa foto aqui que a Elisabeth mandou para a gente, Sol. Ela adotou os filhos dela, hoje eles estão com 6, 12 e 16 anos. Faz 4 anos e ela super apoia a adoção tardia. Que gracinha, né? Muito legal. E a gente vai conhecer outro caso de adoção. Um caso muito emocionante até, de uma telespectadora, do Falando Nisso, a Michele Lopes. Ela mora em Taubaté e ela adotou duas queridas, duas lindas. E as duas, elas têm uma certa necessidade especial. Boa tarde, Michele. Foi muito longo esse processo. Primeiro, parabéns por esse coração lindo aí de adotar duas crianças lindas. Quem está do seu ladinho, meu amor? É a Nicole. Oi, Nicole. A Nicole chegou com quanto tempo para você? A Nicole chegou com uns 5 meses. E ela tem 12 anos hoje. Tá, e a outra filhota? A outra é a Raíssa. Ela ficou um pouquinho ansiosa e teve que dar uma saída. Está chorando. A Raíssa está com quanto tempo hoje? Ela está com 7 anos e ela chegou com 4. Esse processo de adoção, por elas terem algum tipo de necessidade especial, foi mais longo ou foi muito rápido, Michele? Não. Eu esperei na fila, na época da Nicole, eu esperei por 5 anos, porque o meu perfil era bem fechado. No meu perfil não tinha que aceitava crianças com necessidades especiais. E eu só mudei o perfil quando eu conheci o caso dela e me apaixonei por ela. E aí eu decidi mudar o perfil e aceitar ela do jeitinho que ela veio, porque olhei para ela e ela era minha filha mesmo. Bonita. É aquela filha que Deus pôs no coração da gente. Não desliga não, minha linda, que eu quero fazer uma pergunta para o doutor. E se você também tiver alguma dúvida, fica à vontade. No caso de crianças com necessidades especiais, doenças especiais, o processo é mais rápido ou é a mesma coisa, doutor? Não é a mesma coisa. É normal. Quer dizer, na realidade, como tem muitas crianças esperando nessas condições, o casal vai ter mais acesso, mais rápido a criança. Se ele já abrir o coração para essa situação, ele não vai ficar esperando tanto tempo aquele bebezinho lá, que é o sonho da maioria dos casais. Que até eu queria perguntar para a Michelle depois. Claro, pode perguntar. Se ela está feliz, se ela ficou feliz com a adoção. Porque esse depoimento dela vale mais do que mil palavras do promotor, do juiz, enfim. Está feliz, Michelle, com a adoção? Sim, muito. É? Muito. Então. A Raíssa, na verdade, a Raíssa, a Nicole eu esperei por conta do meu perfil ser muito fechado e esperei cinco anos. E no caso da Raíssa, foi bem diferente. A gente entrou com o processo em maio de 2016, nos habilitamos em agosto e em setembro nós conhecemos a Raíssa pela busca ativa. Ela morava em São Paulo e ela foi destituída com seis meses e com quatro anos ela não tinha ainda nenhuma possibilidade de ser adotada porque não tinha nenhum casal que aceitava o perfil dela. e a gente viu ela e se apaixonou também e a gente não se arrepende nem um pouco. Somos muito felizes, elas dão muita alegria para a gente. Não desligue. Estamos esperando o terceiro. Então, é isso que eu ia falar. Vão adotar o terceiro agora. Nossa, que bebeção. O terceiro. Quando a pessoa já tem um, dois filhos adotados, o processo é mais rápido ou também não é a mesma coisa? Porque sempre vai ser checado naquele momento, as condições do casal, né? Se todo aquele amor também se agrega às condições objetivas, né? E se, no caso dela, com certeza se agrega, né? Ela vai ter o terceiro filho rapidinho, se Deus quiser. E é uma alegria para a criança que estava há anos esperando no abrigo, né? E se não fosse esse coração aberto, talvez estivesse até agora lá. E a gente está vendo o carinho da filhota aqui, junto com a mamãe. Michelle, parabéns, minha linda. Assim que chegar a terceira pupila aí ou pupilo, manda aqui para a gente, que a gente quer conhecer juntinho com você. Pode deixar. Parabéns, minha linda. Obrigada a você, Luquinha. Linda família, né, Sol? Olha que legal essa pergunta aqui, Sol. A querida não comentou o nome, mas quer saber o que é preciso para adotar. Ela deixa mais específico. É preciso casa própria? Como que é feita essa parte de salário do casal ou do homem ou da mulher que quer adotar? Tem isso. Não, as questões de cunho econômico são as mínimas possíveis, né? Nós sabemos que estamos em um país em que boa parte da população está abaixo da linha da miséria, da pobreza, né? Então, a questão econômica, ela é muito simples. É uma condição básica existencial. O mais importante é a questão dos valores, a questão do coração, do amor, né? A adoção é um ato de amor que acontece no fórum, entendeu? Agora, tem uma querida aqui, eu comentei com o senhor no intervalo, ela mora em Brumenau, ela está grávida, de sete meses, separou do marido, entrou em depressão, não tem a mínima condição financeira de arcar com essa criança. Ela quer saber se ela pode doar esse bebê já no hospital. É muito importante essa pergunta dela, né? E essa dúvida que muitas mães têm. Deve procurar a justiça da infância e entregar a criança. Manifestar já o interesse de entregar a criança. Antes de nascer? Sim, pode procurar antes que ela vai ser acolhida, com carinho, com respeito. Vai ser orientada por psicólogos, assistentes sociais. E é importante, até tem uma lei aqui no estado de São Paulo, que obriga que exista essa orientação nos hospitais. É preciso ver se essa lei está sendo observada, né? Em cada instituição de saúde, deve constar lá a possibilidade. Se a mãe quer entregar o filho, o gestante quer entregar, deve procurar a vara da infância, né? Porque vai ser bem acolhida, vai ser atendida, ninguém vai querer convencê-la de nada. E aí a adoção é feita de um modo regular. Vai para o casal que estiver cadastrado, o casal preparado para adoção. Ela pode ter certeza que ela vai ser muito bem acolhida na vara da infância, que vai ser acolhida em sigilo, inclusive, respeitada a vontade dela. Ela não deve procurar a vara da infância, sim. Ok. Bom, a gente já volta a falar sobre esse assunto. E, de repente, será que os pais podem perder a guarda de uma criança adotada? Se sim, em quais casos, viu, Luquinha? Agora uma notícia boa para quem gosta de viajar para fora do país. Alguém vai viajar, né? Que eu estou sabendo. O governo, eu vou... É, alguém, né? O governo... Ah, acho que eu vou pagar então, né, Sol? Não, é só ano que vem, você vai pagar. Dançou. Não, tá, gente. Porque o governo federal anunciou que vai zerar a taxa de cobrança de 18 dólares, que é feita a passageiros que voam para fora do país. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a medida tem como objetivo incentivar o setor de aviação civil e também a entrada de novas empresas no mercado. A taxa foi criada em 1999 e é uma cobrança adicional feita junto com a tarifa de embarque em voos internacionais. Uma boa notícia, né, gente? É o dinheirinho a mais para a gente gastar lá fora. Agora tem dinheiro para sair também. E o dólar baixou hoje, baixou bastante. Está baixo de 4 reais. Ah, então está bom o negócio. Está ajudando, né, gente? Bom, no próximo bloco a gente conversa com vocês. Tem uma curiosidade tão bonitinha também. Olha, ele viralizou na internet e está para adoção também, a gente já explica para você. Mas agora é aquele momento muito gostoso e de carinho. Olá, amigos, falando nisso, aqui é a Yves São Luiz Coletinho. Eu quero mandar um grande beijo para minha esposa, Karina, e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.